A cidade de Bequimão foi palco mais uma vez do encerramento da quarta semana do bebê quilombola O direito à sobrevivência e ao desenvolvimento da criança quilombola Esta semana, ela é muito mais do que um evento Ela é uma estratégia comandada pelo governo municipal de Bequimão No sentido de dizer para todas as mães e pais e parentes Nas comunidades quilombolas, que a esperança são as crianças Temos que estimulá-las, abraçá-las, amá-las Para que elas possam crescer cada vez mais e ser cidadãs Esse projeto desenvolvido nas comunidades quilombolas de Bequimão E acompanhado pela Fundação Josué Montelo Desenvolve muitos aspectos importantes com a comunidade e as crianças Hoje, as pessoas já trazem seus produtos para comercialização Para serem comercializados aqui no município Vem lá de sua comunidade trazer para cá, para o município comercializar os seus produtos Isso para a gente é uma mudança, é um resultado Porque as pessoas, a partir da primeira semana, elas estão valorizando o que elas têm Antes existia a valorização? Sim, existia Mas agora a valorização está bem melhor e bem mais consistente As pessoas já conseguem se identificar com aquilo que elas têm E a semana do bebê é para isso Ela trabalha com o bebê, trabalha a prioridade da infância Mas ela também passa pela nutrição, pelos alimentos Mudanças significativas já são vistas dentro da comunidade Mudanças que começaram a partir da implantação desse projeto E mudanças que já são visíveis com resultados Antes a gente fazia, a gente não tinha essa organização de trazer para cá para poder vender A gente vendia assim, nós saía nas casas, nos comércios para a gente poder vender E às vezes a gente nem vendia Às vezes a gente trocava com mercadoria para poder levar para casa Porque a gente não tinha como voltar para casa E agora? E agora não, agora a gente estrada, a gente vende E quando a gente não vende, às vezes a secretaria também ajuda a gente E recarda as coisas O que vocês começaram a trabalhar que não trabalhavam antes? Pelo menos nessa daqui, ó Essa daqui que foi o professor Vou botar essa daqui que já tem o selo O professor Nelson, nós pela SEBRAZ, né? Foi lá no Jurareitá, teve uma semana de trabalho com a gente E a gente fez essa daqui já na prática Essa daqui Porque essa daqui antes, a gente fazia mesmo Como nós fazíamos, não é acostumado a fazer antes Que não tinha esse negócio de Que essa daqui é lavada primeiro Depois passada numa máquina Para ficar os caroços tudo igual Olha a diferença, né? Olha a diferença A diferença Dessa daqui com essa daqui É grande? É muito A valorização em atividades e a busca no resgate de valores importantes do passado É também parte desse projeto no interior de Bequimão Antes a gente brincava muito com a boneca de pano A gente brincava com o carrinho de lata Com o carrinho de água sanitária, né? Aqui o pião Que era a época da quaresma, né? Muito utilizado Esse aqui é o tripé, né? Aquele que a gente bota o pezinho Para imitar a machinha do boi, do cavalo E também temos esses utensílios Que é de tempos antigos Que hoje já não se vê mais nas casas Aqui as nossas avós, nossas bisavós Utilizavam o TA Que também a gente utiliza como brinquedo Temos aqui outros utensílios aqui Isso tudo está sendo trabalhado no resgate? Com certeza A gente está utilizando muito isso Buscando para as crianças conhecer Aquelas brincadeiras que já deixaram de existir A gente já percebe muita mudança Até no modo das crianças De elas estarem interagindo junto com a gente Hoje a gente já tem um público mais participativo A gente já consegue mobilizar melhor As crianças da comunidade E isso vai perpassando, né? De geração em geração A tendência é essa Que cada vez que o evento acontece Vai mobilizando o maior número de crianças Para ir podendo dar continuidade A esse projeto muito bonito São tantas descobertas Que costumes antigos Antes usados e esquecidos Voltam a ser utilizados Pelas pessoas da comunidade E bem utilizados Antigamente se usava o cofo como beço A senhora chegou a usar? Usei, usei Todos os filhos meus eram no cofo primeiro Para depois comprar rede para botar Quantos filhos a senhora teve? Oito E todos usaram? Todos usaram Hoje não se usa mais isso, né? Não, não, não usa mais, não Tinha algum problema antigamente com o uso do cofo? Não Não tinha problema nenhum Nunca teve? Nunca Mas se deixou de usar, né? Deixou, porque as coisas melhoraram A semana do bebê quilombola de Bequimão Pioneira no Brasil Trabalha itens importantes com as comunidades Do interior do município Itens da valorização e no resgate E itens importantes Trabalhando com as palestras, trabalhando com a educação Trabalhando com a assistência, com a saúde Agora o esporte, a agricultura, né? No projeto Semana do Bebê Quilombola Sabemos que o prefeito Zé Martins Ele só tem a aumentar o que já está sendo feito E melhorar cada dia mais a Semana do Bebê Quilombola E o cuidado com a criança da primeira infância Que agora entrou no quadro As gestantes que também vão fazer parte da Semana do Bebê Como prioridade desse município O exemplo do que está sendo feito em Bequimão Já chama a atenção de entidades de outros estados O senhor veio de onde? Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba E sou natural de Olinda, Pernambuco E o senhor veio ver esse projeto? Vem conhecer o projeto? Eu tomei conhecimento dessa experiência E a partir de um convite da professora Claudete Jesus Vim para Bequimão conhecer esse trabalho No encerramento da Semana do Bebê Quilombola Sempre é feita a eleição e a escolha do prefeito A criança que governará o projeto pelos próximos 365 dias É um simbolismo para mostrar que durante um ano Bequimão terá o prefeito Mas terá um prefeito, uma criança Para mostrar que a criança no município de Bequimão é prioridade O projeto do Bebê Quilombola tem metas e objetivos E o governo municipal em Bequimão Em parceria com órgãos governamentais e não governamentais Se esforça para cumprir com a sua parte E os resultados já aparecem O Unicef tem 13 indicadores Nesses 13 indicadores nós já atingimos 11 Mas o que eu destacaria na questão O que nós focamos bastante nessas comunidades quilombolas É a questão da saúde, da educação, da infraestrutura Enfim, esse é o nosso foco principal Então a nossa gestão ela focou nesses indicadores E nós estamos lutando para que pudermos alcançar Aos 13 indicadores para que a gente inclusive ganhe o selo da Unicef Até porque o Unicef também é parceiro nosso Juntamente com a fundação José Montelo O governo do estado Enfim, nós temos uns parceiros em potencial Tem o SEBRAE Então a gente focou de mudar todos esses indicadores Dessas comunidades E como eu falei, se nós já chegamos Já vencemos 11 deles Isso mostra que a gente está no caminho certo E a gente tem que fazer mais Que essas comunidades com certeza merecem muito mais E como tradição é tradição A semana do bebê quilombola em Bequimão Sempre termina assim Em festa A gente tem que fazer mais A gente tem que fazer mais